Música Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo muito especial aqui para o canal Um vídeo que vocês me pedem bastante E não, ainda não é o tour da cozinha É o tour do quarto Isso mesmo, é o tour do nosso quarto Esse quarto ele vai passar por umas modificações Eu vou mudar bastante coisa nele Então como essas mudanças serão assim Tipo, para amanhã Eu precisava trazer isso para vocês Trazer como que está o quarto Como é a decoração dele agora Para que depois vocês possam ver o antes E o depois do quarto Para ver o que mudou, o que saiu, o que entrou Eu achei muito legal trazer esse vídeo para vocês Eu mesma gravei para vocês Então se ficar um pouquinho tremida É o meu primeiro tour assim, por ambiente Eu prometo para vocês que terão outros tours Eu também vou compartilhar com vocês toda a mudança do quarto Mas por enquanto, fiquem aí com o tour do quarto Eu espero muito que vocês gostem E antes de tudo, já se inscrevam aqui no canal Para que vocês não percam mais nenhum vídeo que eu posto aqui para vocês E principalmente da evolução do quarto E já deixa seu joinha aí para me ajudar Eu gosto muito, eu fico muito feliz quando vocês compartilham aí a ideia E gostam do que estão vendo por aqui E deixa o joinha aí, deixa muito, muito, muito feliz Então, fiquem com o tour do quarto Bom, gente, aqui é a entrada do quarto Então, entrando aqui no quarto Vocês já veem o guarda-roupa Ele é grandão Ele pega a extensão da parede inteira Até o fim Vou mostrar para vocês E essa vai ser a primeira coisa que vai ser mudada Ele é um guarda-roupa novo Mas como surgiu a oportunidade aí do closet A gente vai colocar nessa parede aqui Então, vamos entrando Então, tem o guarda-roupa E tem eu aqui Oi Toda bagunçada Porque hoje é dia de mudança Que eu preciso esvaziar esse guarda-roupa hoje Mas eu resolvi trazer esse vídeo Para compartilhar com vocês o quarto antes da mudança Então, porque depois Quando eu fizer o tour depois da mudança Aí vocês vão saber Como que era o quarto antes De tudo que vai mudar aqui Então, aqui é o guarda-roupa Ele tem esse espelho Mara Que eu acho que é o que eu mais vou sentir falta dele Aí ele é de porta de correio Então, tem assim E termina aqui no cantinho Aqui no cantinho Eu tenho esse suporte de pôr bolsas Então, aqui eu ponho as bolsas do dia a dia Facilita bastante o meu dia a dia Com essas bolsas aqui Porque é mais fácil Só pegar e sair E fica o meu roupão Que ele está sendo muito utilizado agora Porque estamos no inverno, né? Então, ele ajuda bastante aí para aquecer Aqui tem aquele quarteto de caixas Que eu já falei para vocês no vídeo Se eu não me engano Já apareceu em dois vídeos aqui Porque realmente eu gosto muito dele Então, ele fica aqui no cantinho Aqui em cima Eu tenho essa sanca de luzes Esses três spots de luz amarela Então, auxilia bastante na gravação dos vídeos Porque aí junta a luz branca da penteadeira E as luzes amarelas E dá um jogo de luz bem legal para o vídeo Mas antes ele foi feito com a intenção De ficar em cima da cabeceira da cama Então, a minha cama era desse lado E ele ficava aqui Eu não sei se ficou a mudança do quarto A cama volta para cá Mas aí eu compartilho com vocês Podem ficar tranquilas Então, descendo aqui Eu tenho esses quadrinhos Que é a decoração que eu tenho aqui em cima da penteadeira Eu gosto muito Vocês sabem que eu gosto muito de passarinho Então, quadrinho de passarinho tem tudo a ver Aquele regadorzinho ali Ele está meio de intruso ali Mas ignorem ele Aqui eu tenho a minha penteadeira Deixa eu clarear um pouquinho Que ficou meio escuro para vocês verem Isso Aí aqui eu tenho a penteadeira Que eu não vou mostrar para vocês agora em detalhes Porque depois, se vocês quiserem Deixa aqui nos comentários Que eu faço o tour dela completinho para vocês Ela é assim, ó Ela é vazada Tem as gavetinhas Eu não tenho ainda cadeira para ela Porque também não tem... O meu espaço aqui é curto Então, geralmente quando eu vou me maquiar Eu sento na cama mesmo Mas como eu não sei também se ela vai ficar aqui Provavelmente eu vou ter que fazer algumas mudanças Vindo aqui para esse lado Eu tenho uma cômoda Deixa eu passar para cá Que eu guardo os meus perfumes Aí tem aqui a foto dos meus filhos Com esse porta-retrato lindo Que eu ganhei do Emerson da Maria Um beijo para vocês, meus amores Vocês sabem que são amigos meus E do Cleito, assim, do coração Aqui tem os perfumes do Cleito Fica alguns E alguns ele deixa lá no banheiro Porque ele usa no dia a dia Aí tem a minha girafinha Que eu ganhei de uma amiga da minha mãe Que eu amo muito essa girafa Ela é um item muito importante Na minha coleção de girafas E aqui fica a TV Que eu detesto por conta desses fios Mas como o closet vai encaixar aqui nesse cantinho também Então provavelmente ela vai sair daí E eu vou ver o que eu vou fazer com esses fios Então aqui fica essa cômoda Que faz parte do guarda-roupa E ela é muito útil Ela está muito cheia de roupas Eu guardo na primeira gaveta lingerie Segunda blusinhas do dia a dia Depois tem blusinha de manga comprida E a última blusinha assim Mais para sair Para gravar vídeo E eu vou ter que adaptar E essa cômoda provavelmente Ela também vai para minha mãe Então o guarda-roupa E a cômoda Eles vão para a casa da minha mãe Para o quarto de hóspedes dela Porque é uma maneira que eu tenho de, né De manter lá Porque às vezes eu acabo até guardando alguma coisa lá também Casacos, essas coisas E eu acabo deixando lá Então eu vou descer lá para a casa dela E vai ficar muito bom lá Aqui nós temos a Chanel Está dormindo Maria preguiçosa Sempre, gente Ela está por aqui Né, Biti? Biti? Acorda? Acorda, bebê? Oi? Está preguiça Então aí desse lado de cá Eu tenho a minha cama Que é uma cama box Tradicional Eu sempre quis comprar uma cama maior Só que meu quarto não comporta Eu acho que meu quarto Ele é até grande Para o tanto de coisas que eu tenho aqui Então ela é bem legal Aí eu tenho essa cabeceira Capitonê Desse veludo Que eu esqueci o nome É um veludo mais molhadinho Eu comprei ela no site Do Extra E foi uma super compra Assim, eu esperei Paguei mega barato nela E eu gosto bastante Aí tem essas luzinhas de Natal Que se transformam em decoração Para o ano inteiro, né? Quem nunca, né, gente? Eu gosto muito Aí aqui em cima tem a minha prateleira Que eu já mostrei em vídeo Para vocês também Que atualmente ela está com a decoração vermelha Porque aí vai combinar com os meus Com o meu quadrinho lindo Que é lindo, né, gente? Olha que quadro lindo Eu comprei esse quadro na 25 de Março Eu já enjoei Então provavelmente vai mudar algumas coisas aqui Lógico que as mudanças vão acontecer Com muita calma Porque, né, não estou podendo esbanjar Eu quero mudar muita coisa Mas será com bastante calma E eu vou compartilhar com vocês Então tenham paciência Que tudo vai dar certo Aqui nesse canto Fica esse criado mudo Que faz parte do conjunto, né? Do guarda-roupa Da cômoda Então aqui eu deixo controle remoto Nessa caneca linda Aí eu deixo essas duas garrafinhas decorativas Esse abajur Que é super antigo É da época que eu era solteira Mas ele é mara Porque você toca, ó Ele vai acendendo Então à noite, né? Quando a Karina acorda e tal É muito prático Muito rápido assim Acender Não tem que ficar procurando o botãozinho Aqui está a minha melhor amiga A minha bíblia De todas as horas Então ela sempre está aí ao meu alcance Essa bíblia é do meu marido Mas eu gosto bem dela Porque ela é bem esclarecida E ela fica aqui, né? Para as minhas orações matinais Já fica mal Tem duas gavetas Quem usa é meu marido Primeira gaveta Cuecas dele E na segunda Carregador Cabe, essas coisas Que também vai sair daqui Porque senão fica desproporcional, né? Com o restante da decoração do quarto E ali fica o meu iPhone Que ele fica mamando no carregador o dia todo Que vocês sabem que ele desliga Até com 5% Ele já está bem sobrecarregado também, né? Muitos anos E aqui eu tenho esse puff Que é um puff caixa Que eu guardo produtos Que eu ainda preciso resenhar para o blog Tem bastante coisa aí Que eu ainda preciso resenhar Então, como minha casa não é muito grande Eu tenho que ficar adaptando os lugares assim Então aqui, como eu falei para vocês Tem a cortina Que eu vou trocar com certeza Eu não quero mais essa cortina verde Embora eu gostasse muito dela antes E ali fora é a sacada Tá vendo, ó? Na frente da minha casa Tem essa área verde muito bonita Mas isso é Para um outro vídeo Talvez um tour geral da casa Eu mostre para vocês a sacada Então esse é o quarto Vou dar aqui uma geral para vocês Então aqui Opa! Foca! Foca! Então aqui fica A cama A cômoda A penteadeira As caixas E o guarda-roupa Provavelmente o closet Ele vai fazer a volta aqui Tudinho Aí vai parar aqui E aí continua ali Mas eu compartilho com vocês Então esse é o meu quarto Antes das modificações Eu espero muito Que vocês tenham gostado Vai acontecer bastante mudança Mas como eu falei para vocês As mudanças Elas acontecerão Assim A longo prazo Porque vocês sabem Não está fácil para ninguém As coisas tem que ser feitas assim Na calma e na sabedoria Então eu vou compartilhar tudo com vocês Espero que vocês já tenham gostado Do que estão vendo aqui Vai ficar mais ou menos Nesse nível de decoração Porque eu gosto muito De coisas fofas Vocês sabem, né? Se você não me acompanha ainda Lá no KDecora Acompanha também Para que você possa acompanhar Todas as modificações Fiquem com Deus, meus amores E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau